Música Professores e uma mãe de aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lidovino Fantom, localizada na Vila Bela União, participaram de reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte e Lazer, na sala de reuniões do Poder Legislativo, no dia 1º de dezembro. Os docentes reivindicam que a oferta de educação de jovens e adultos, o EJA, que funciona na escola e tem 20 alunos matriculados, não seja fechada pela Secretaria de Município de Educação a partir de 2023. A reivindicação feita à Comissão de Educação é para tentar o não fechamento da EJA da Escola Lidovino Fantom. A supervisora afirma que não houve nenhum diálogo da ESMED com a escola sobre o fechamento do EJA noturno. A ESMED chamou a escola para fazer o PLP, que é quando tu vai e organiza todo o quadro da escola, os professores que ficarão, os professores que... E só que quando chegou lá a diretora foi avisada de que seria fechada a modalidade noturna. Eles alegam a pouco número de alunos e que na região não teria mais alunos para manter aberta a modalidade. Só que a frequência da EJA, ela é uma frequência, tu não vai ter os 20 na sala. Tu tem uma média de 12 alunos, né, que frequentam. Nem todos os dias tu vai ter os 12, porque trabalham, são pedreiros, né, trabalham com obra, as pessoas vêm cansadas, faltam, mas eles estão sempre na escola, né, eles frequentam. Não é que não tem aluno, tem aluno. A EJA, ela é uma modalidade que ela não vai ter 100% dos seus alunos dentro da sala de aula. Ana Beatriz é a mãe de uma aluna da escola e relata que a comunidade em que mora quer que a modalidade EJA Noturno não seja fechada na escola. Com certeza se fechar vai ser difícil abrir de novo, com dificuldades ali, os dormezos comentaram que se fecha depois não há possibilidade de abrir, é o que nós não queremos que feche, né, porque vai fazer falta. Já está fazendo. Tipo, eu mesmo queria fazer o EJA para completar e fazer um técnico da enfermagem, né. Então, para mim, é fundamental que continue. O presidente da Comissão de Educação afirma que o colegiado vai procurar mais informações com o Poder Executivo sobre a motivação do fechamento do EJA na instituição de ensino. Nós vamos chamar a ESMED, né, convocar a ESMED para averiguar, ver qual era que foi a situação, o que causou, no caso, essa ata, esse documento, né, indicando o cancelamento da EJA lá e quais são os motivos para nós tomarmos providências para que realmente aquela comunidade, né, não seja prejudicada para que os alunos consigam concluir o ensino fundamental e que tenham oportunidade de estudar.